Mais um lançamento babadeiro aqui da Jequiti e da Fai, o profissional do nosso canal. Recentemente lançou a cabelos mais fortes, longos mais fortes, que já tem resenha aqui no nosso canal. E agora vieram com a linha de verão. Incrível! Pra proteção e recuperação pra praia e piscina, contém filtro solar. Tem shampoo, condicionador, o Levin Creme de pentear finalizador sem enxágue e a nossa máscara maravilhosa. Então vou falar de cada um aqui pra vocês, tá? Vamos começar pelo shampoo, que é o primeiro da etapa. Após fazer o pré-poo, aqui diz que é o shampoo praia e piscina. Ó, o Lucas tá aqui, dá um oi. Oi! Isso. Possui sua formulação complexo nanoprotect file, composto por proteína, nanoproteína, sericina, filtros solares, óleo e água de coco e óleo de café verde. É bom que é uma linha nutritiva e ao mesmo tempo de fortalecimento, que o óleo de café verde ajuda a fortalecer. E o óleo e água de coco anutriam os cabelos, pois praia e piscina, que costuma ressecar muito os nossos fios. A linha do Fai é profissional praia e piscina protege seus cabelos dos danos causados pelos raios UV, sal e cloro. E recupera os fios que foram maltratados, acelina a proteção da cor e facilita o desembaraço, além de trazer brilho e maciez. Olha aí o barulho na rua. Vou mostrar pra vocês aqui a consistência do shampoo maravilhoso aqui pra vocês verem. Ó, branquinho. Gente, muito, muito cheiroso. Dá muita maciez, um cheiro maravilhoso pro cabelo. Olha só isso. Que maravilha. Ó, o Lucas tá aqui cheirando, ó. Cheiroso, Lucas? Olha, viu? O Lucas aprovou aí, ó. Então, gente, passou pra pool, deixou 20 minutos, passou esse shampoo maravilhoso, nutritivo aqui pra cabelos ressecados, pós praia e piscina. Não tô, mas tô usando do mesmo jeito. A gente vai lá e usa a nossa máscara maravilhosa, essa daqui, tá? Que protege os fios dos danos causados pelo sol, praia e piscina e contém filtro solar. E super ajuda aí nos fios a trazer brilho, maciez, né? Revivar a nossa cor do cabelo, facilitar aí o penteado. A máscara é bem consistente, branquinha, bem cheirosa. Ela rende muito, ela vem em 150 gramas, mas ela rende demais no cabelo. Enluva bem, um pouquinho já o suficiente pra você passar nas mechas e já sentir um resultado de desmaia fio na hora. O seu fio derrete ali na hora que você tá aplicando a máscara, tá bom? E pra depois, né, a gente vai passar o condicionador, que tem os mesmos ativos também, que vai ajudar lá a selar as cutículas das pontas do seu cabelo. Ajudar naquelas pontas ressecadas, espigadas, tá bom? Vai ficar maravilhoso. E por fim, nosso maravilhoso aqui, ó, que vem assim, você vai apertar nosso livinho aqui, creme de pentear, que é o finalizador sem enxágua, que você vai passar por último. Não vai precisar enxaguar, vai aplicar e deixar no seu cabelinho, tá? Aí aqui ele fala que tem proteção antes e durante e pós exposição ao sol, cloro, má, piscina, tá? Usando toda a linha, ele tem um resultado melhor, eu usei toda a linha. Ele tem o mesmo óleo e água de coco, óleo de café verde, toda a linha. Ele age com os cabelos tingidos, expostos à radiação solar, má, piscina, tudo mais. Você vai aplicar aqui, dá a orelha pra baixo e não precisa enxaguar. E terminou todo o tratamento com essa linha nutritiva maravilhosa. Gente, eu sempre costumo dizer que é assim, né? Eu sempre prefiro de todas as linhas, geralmente o livinho e a máscara, que é o que eu mais amo de todas as linhas, né? Porém, dessa linha aqui, incrivelmente, eu gostei assim muito, 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 muito do condicionador e do livinho, tá? O condicionador, eu senti que super ajudou a melhorar o aspecto espigado e ressecado das minhas pontas. E o livinho deixa o cabelo muito nutrido, tratado, ele fica assim o dia todo o aspecto e você acabou de tratar o cabelo e já faz horas que você tratou. Então, eu achei muito útil, uma linha muito barata. Tava R$ 79,90, promoção de lançamento, quatro produtos. Então, é um custo-benefício maravilhoso no catálogo da Jequiti, porém, também tem no site. Se eu quero saber de vocês já usaram alguma coisa da Jequiti, gostaram, provaram, qual produtinho desejam aí testar, me contem que eu vou amar saber. Super beijo e até o próximo vídeo.